Vulcão Hebeko nas Ilhas Kurilas 1. O Vulcão Hebeko ocupa uma posição destacada no norte da ilha Paramuxir, situada ao sul da península de Kanchatka, Rússia. Integrante das Ilhas Kurilas, conhecidas por sua paisagem vulcânica única e pela interação geotérmica intensa. Apresentando um topo plano que se destaca pela sua peculiaridade, o Hebeko possui três crateras alinhadas na direção sudoeste a nordeste. A topografia única oferece um cenário vulcânico impressionante, com elementos distintos em cada cratera. Detalhes das crateras A parte oriental da cratera sul se destaca pela presença de uma nascente fervente, adicionando uma dinâmica termal ao cenário vulcânico. A cratera do meio abriga um lago quente com sulfataras ao longo de sua margem, criando um ambiente geotermal diversificado e visualmente impactante. A cratera norte-inferior, separada da cratera do meio por uma estreita crista, contém um pequeno lago frio, contribuindo para a heterogeneidade das características vulcânicas. A presença de intensa atividade fumarólica nas crateras do Cume e nos flancos externos do cone evidencia a constante interação geotérmica que caracteriza o vulcão Hebeko. Crateras laterais de explosão também testemunham a manifestação da atividade vulcânica, proporcionando um espetáculo dinâmico ao longo do tempo. Com registros históricos de atividade desde o final do século XVIII, o vulcão Hebeko serve como uma fonte valiosa para estudos vulcanológicos. Suas erupções pequenas a moderadas ao longo dos anos contribuem para a compreensão dos processos geodinâmicos nesta região vulcânica única. Ao explorar a localização e as características do vulcão Hebeko, é possível apreciar não apenas a sua importância científica, mas também a beleza intrigante da interação entre a Terra e os elementos geotérmicos. Complexo de Cúpulas Santiago em Santa Maria O Complexo de Cúpulas Santiago encontra sua origem na cicatriz de colapso deixada por uma erupção catastrófica e colapso parcial do extratovulcão Santa Maria, ocorridos em 1902. Essa marcante transformação geológica resultou na formação de um complexo vulcânico único, composto por várias cúpulas que se desenvolveram ao longo do tempo. A cúpula ativa dentro desse complexo recebe o nome sugestivo de Caliente, refletindo a sua natureza quente e dinâmica. Esta cúpula, com atividade vulcânica contínua, é um exemplo vívido da evolução do cenário vulcânico desde o colapso de Santa Maria. Antes do colapso em 1902, Santa Maria era um extratovulcão simétrico e majestoso, coberto por exuberantes florestas. A erupção catastrófica daquele ano destruiu o antigo cume, reconfigurando a paisagem e dando origem ao complexo de cúpula Santiago. Santa Maria, agora com o complexo Santiago, tornou-se um destino turístico popular. A ascensão ao cume oferece não apenas uma visão impressionante da paisagem vulcânica, mas também a oportunidade de testemunhar as erupções em curso da cúpula caliente. A erupção explosiva no vulcão, mantendo-se em níveis moderados a altos, destaca a persistência da atividade vulcânica no complexo Santiago. Explosões vulcanianas, acompanhadas por plumas de cinzas e piroclastos, evidenciam a dinâmica contínua no coração deste complexo vulcânico. Ao compreender a origem, evolução e atividade atual do complexo de cúpula Santiago em Santa Maria, percebemos não apenas a força da natureza, mas também a resiliência e transformação constante da paisagem vulcânica ao longo do tempo. Situação atual do vulcão Ibu na Indonésia, 18 de fevereiro de 2024. O vulcão Ibu mantém uma fase eruptiva contínua desde 2008, exibindo variações na intensidade de suas erupções. A mais recente erupção significativa ocorreu em 15 de fevereiro de 2024, resultando em uma coluna de cinzas que alcançou uma altitude de 4 mil metros. Desde então, observou-se uma redução na atividade, manifestando-se por pequenas explosões e plumas de cinzas a altitudes mais baixas. O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia, PVMBG, está monitorando de forma contínua a atividade vulcânica. O Ibu encontra-se no nível de Alerta 2, Siaga, em uma escala de 1 a 4. Este status indica uma erupção em curso, elevando o potencial de perigo para a população local. Recomenda-se que as pessoas mantenham uma distância mínima de 2 quilômetros da cratera e 3,5 quilômetros no setor norte. A população local deve estar atenta aos avisos e instruções das autoridades competentes. Manter-se informado sobre a situação é crucial, assim como seguir as medidas de segurança recomendadas. A situação no Ibu pode evoluir rapidamente, portanto, é vital consultar fontes oficiais para obter as últimas atualizações. A erupção do Ibu pode acarretar impactos significativos na aviação, agricultura e saúde pública. O Ibu é um extratovulcão situado na ilha de Almaera, Indonésia, com uma altitude de 1.325 metros. A última grande erupção do Ibu ocorreu em 1999, resultando na evacuação de milhares de pessoas. Atualização recente sobre o vulcão Sabancaya, 18 de fevereiro de 2024. O Sabancaya está em um estado contínuo de atividade eructiva desde novembro de 2016, com variações em sua intensidade. A última erupção significativa ocorreu em 14 de fevereiro de 2024, gerando uma coluna de cinzas que atingiu uma altitude de 3.500 metros. Desde então, a atividade tem apresentado uma diminuição, caracterizada por explosões de baixa intensidade e plumas de cinzas em altitudes mais baixas. O monitoramento constante da atividade vulcânica está sendo realizado pelo Instituto Geofísico do Peru, IGP. O status de alerta do Sabancaya é atualmente classificado como nível amarelo, alerta, em uma escala de quatro cores. Esse nível indica que a erupção está em andamento, sugerindo um potencial perigo para a população local. Conforme orientação do IGP, é aconselhável manter uma distância mínima de 5 quilômetros da cratera. Esperamos que estas informações sejam valiosas para o seu entendimento da situação atual. Nos cards finais, vou incluir dois vídeos, um abordando a erupção do vulcão Sakurajima e outro sobre um terremoto significativo nas proximidades do Mauna Loa, no Havaí, o maior vulcão escudo do mundo. E aí Legenda por Sônia Ruberti